Olá, no Boletim da Saúde de hoje vamos falar da saúde das crianças brasileiras. Tem novidade no tratamento da tuberculose e também no combate à obesidade infantil. O Brasil conquistou vitórias no combate à tuberculose, reduziu metade dos casos da doença e vai distribuir uma medicação mais simples para o tratamento de crianças menores de 10 anos. Veja na reportagem. O Brasil reduziu pela metade o número de casos e mortes pela tuberculose. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assume por três anos a presidência do programa Stop TB, que reúne mais de 100 países na luta para eliminar a doença. Um dos desafios para eliminar a tuberculose no mundo é o abandono ao tratamento, que é longo e não pode ser interrompido. Depois de 30 anos, o governo federal simplificou a medicação para crianças com menos de 10 anos. Nós pegamos a dose anterior, que eram três comprimidos, que as crianças abaixo de 10 anos tinham que tomar durante o período da fase que a gente fala que é a fase de ataque a essa doença, e depois dois comprimidos na fase de manutenção, e adotamos uma recomendação já anterior da Organização Mundial da Saúde, que é as três drogas num comprimido só, um efervescente, que põe na água, sai aquela bolinha, aquilo tem um gosto melhor para a criança, toma uma vez só ao dia, facilita muito na hora da gente fazer a distribuição, na hora de guardar os almoxarifados, na hora de entregar, na hora de explicar para as famílias, na oportunidade de, de uma vez só, já dar os três juntos. As crianças brasileiras estão mais pesadas, precisam melhorar a alimentação, se exercitar mais e diminuir o tempo que ficam com tablets ou na televisão. Governos, sociedades médicas e de defesa do consumidor discutiram ações para reduzir a obesidade infantil no país. Melhorar a informação sobre alimentação saudável, atividade física e rotulagem. Essa é a aposta do Ministério da Saúde para mudar o quadro de obesidade crescente no país. Compartilhamos com ele o fato de que isso é uma informação que tem que ir para a atenção primária, para o programa de família, é lá que a gente tem que começar a pensar como tratar de alguém para não ter um problema com excesso de peso na vida. Obesidade é uma doença crônica, ela não é transmissível, ela não tem cura, ela tem controle. Uma importante ferramenta para incentivar a alimentação saudável é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um Guia Alimentar que traz uma perspectiva nova, abrangente, de qualidade, baseada em evidências, com recomendações muito fáceis de compreensão para os consumidores escolherem alimentos mais saudáveis, preferir a comida de verdade e evitar outro processado. Acho que um desafio ainda é conseguir disseminar as orientações do Guia na população como um todo, que as pessoas consigam ter acesso à informação qualificada. Quero ouvir podcasts? Acesse soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Além da rádio, estamos nas redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Você também pode assistir outros vídeos em youtube.com barra Minsaúde.br e ler reportagens no blog da saúde e no portal. Obrigada pela companhia e até o próximo Boletim da Saúde. Legenda Adriana Zanotto